Olá, o Brasil ainda é o país do futebol? Neste ano da Copa do Mundo do Catar, todo brasileiro deve estar se perguntando se vamos superar esse jejum de títulos. Afinal, desde 2002 não ganhamos uma Copa do Mundo e, convenhamos, é impossível de se esquecer aquela surra de 7 a 1 da Alemanha no Brasil, o resultado mais fatídico do futebol brasileiro. Definitivamente, dia 8 de julho de 2014 ficará para sempre marcado na memória de todo torcedor desse país. Nas semifinais da Copa do Mundo do Brasil, a seleção brasileira não foi apenas eliminada da competição, foi massacrada, aniquilada pela Alemanha. A torcida mineira, sempre animada, fez o estádio do Mineirão conhecer o silêncio ensurrecedor, trágico, da derrota humilhante dentro da própria casa. Ali, para muitos, morria o mito do Brasil, o país do futebol. Desde então, parece que esse esporte brasileiro empolga menos do que antes. E, coincidentemente, após essa estrondosa derrota, surgiram várias denúncias contra ex-presidentes da CBF, inclusive com a prisão de alguns deles. A pergunta que fica é a seguinte, o Brasil ainda é o país do futebol ou é a gestão do futebol brasileiro que interfere no resultado do campo? O programa Laura Campos Entrevista de hoje tem o prazer de receber o bacharel em esporte pela USP, com temporada de estudos em Portugal e um dos mais jovens treinadores de futebol do país, com passagens por times nacionais e internacionais. Eu converso com o Bruno Pivete. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer estar falando contigo, um astro do esporte, sobre um assunto que todo brasileiro é apaixonado, futebol. Boa noite, Laura. Para mim é um prazer te atender. Vamos trocar muitas informações sobre essa que é a paixão nacional. Bruno, como eu acabei de dizer, o assunto de hoje é futebol, um tema que todo brasileiro é apaixonado. E mesmo sem entender a função de um zagueiro, na hora que o Brasil entra em campo, todo brasileiro corre para o sofá para torcer pelo país. Como o Varzagrandense que eu sou, meu time é o operário. E apesar do Cuiabá Esporte Clube estar despontando nos campeonatos brasileiros, eu confesso, como a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, que futebol não é um assunto que eu domino. Eu tive que me preparar para a entrevista, mas por sorte eu também tive a quem recorrer. Os meus colegas de trabalho que ficam aqui no estúdio, inclusive estão agora acompanhando a entrevista, eles se intitulam grandes jogadores. Mas, na minha opinião, eles estão mais para a perna de pau mesmo. A empresa tem um time que participa de um campeonato de futebol de bairro e todo ano eles fazem eu patrocinar a camiseta, colocando a marca da empresa, mas até hoje nunca trouxeram para nós nenhum prêmio de consolação. Então, antes de nós começarmos a entrevista, eu já quero convidá-lo para quando você vier novamente a Cuiabá, passar aqui na TBO para dar uma treinadinha no time da casa. Claro, para mim vai ser um prazer, talvez o maior desafio da minha carreira até então. Bruno, você é super novo, tem 37 anos, é natural de Campinas, e sua carreira começou, né, a treinadora há mais de 15 anos lá no Ajax. Passou pelo comando do time mineiro, Tom Bense, em 2020 no Vitória e no fim do ano passado, Vila Nova, em Minas Gerais, confirmou a chegada do técnico Bruno Pivete. Normalmente, todo garoto sonha ser jogador de futebol. Por que o Bruno escolheu ser treinador? Laura, comigo foi exatamente o contrário. Eu sempre pratiquei o futebol, principalmente na minha infância, e sempre tive esse desejo de ser treinador. Sempre procurei organizar as equipes, geralmente jogando com os meus primos, né, e esse foi um desejo que eu sempre tive. Depois pratiquei por muito tempo a modalidade esportiva Jiu-Jitsu, competi muito no Jiu-Jitsu, e entrei em 2003 na faculdade, na EFEUSP, né, na Faculdade de Educação Física, no curso de bacharelado em esporte, e aí comecei a estudar a fundo a modalidade esportiva futebol e fui enveredando a minha carreira cada vez mais para a área de treinador, né. Então eu consegui conciliar durante muito tempo os meus estudos acadêmicos também com a vertente prática. Tive a oportunidade na faculdade de fazer um intercâmbio em Portugal, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Esse intercâmbio mudou radicalmente a minha vida, o meu olhar de mundo, porque lá tinha um professor que me marcou demais e tem um relacionamento muito próximo com ele até os dias atuais, que é o professor Vitor Frade, e esse professor criou uma metodologia de treino que é utilizada hoje pelos grandes treinadores portugueses, e eu fui um dos profissionais que consegui ter acesso a esse conhecimento, tanto do ponto de vista teórico, nas aulas da faculdade, como também do ponto de vista prático, porque fiz um estágio à época no Futebol Clube do Porto. E quando retornei ao Brasil, entrei no projeto do Pão de Açúcar Esporte Clube, onde fiquei por oito anos, até o clube se transformar no Aldax, e depois sofreu uma transição para Grêmio, Osasco, Aldax. Depois, em 2015, tive a minha primeira experiência como treinador principal do Clube Atlético Paranaense, fui treinador da categoria Sub-20, fizemos uma grande campanha nesse ano, e em 2016 eu subi ao profissional do Atlético Paranaense, onde fiquei até 2017. Em 2017, eu também entrei no projeto da Ferroviária, depois que saí do Atlético Paranaense. Em 2018, eu saí da Ferroviária e tive uma experiência internacional na Bulgária, junto ao treinador Paulo Autuori, eu era o assistente técnico do Paulo, e nós fomos para o Ludogorets, da Bulgária, o principal clube búlgaro, na atualidade. E depois da Bulgária, veio esse período que você ressaltou mais breve, em 2019. Eu ingresso no Esporte Clube Vitória, como assistente técnico, e também como coordenador técnico das categorias de base. Depois fui alçado a treinador principal desse clube em 2020. Em 2021, fiz um bom trabalho no Tom Benci, no Campeonato Mineiro. Nós fomos campeões da Recopa Mineira. Depois, classificamos a equipe para as finais do Campeonato Mineiro. E, por consequência, ganhamos o título do interior. Fomos campeões do interior aqui em Minas. E aí eu recebo um convite para ir para o CSA, ainda no ano passado. Nós fomos campeões alagoano. Eu fiz o início da Série B no CSA. E, atualmente, eu fui convidado pelos representantes do Banco BMG, um projeto muito grande aqui em Minas Gerais, para ser o treinador do Vila Nova, que está na primeira divisão, um clube extremamente tradicional. É um clube centenário aqui de Minas Gerais, que rivalizou durante muito tempo com os grandes da capital, os grandes de BH. E está passando por um processo de reestruturação, reformulação. E, para mim, é uma honra estar fazendo parte desse projeto para resgatar as origens vencedoras de um clube tão tradicional aqui em Minas Gerais. Já teve um projeto de sucesso do Vila Nova o ano passado. O clube foi campeão do módulo 2, aqui em Minas Gerais, e subiu novamente à primeira divisão. É um clube que tem cinco campeonatos mineiros, foi campeão da Série B em 1971 aqui no Brasil. Então, para mim, está sendo uma grande satisfação estar à frente desse projeto do Vila, porque eu enalteço, sou apaixonado por futebol, e gosto muito desses projetos que têm uma raiz tradicional muito forte. Então, isso me motiva muito. E, ao lado do grupo BMG, e uma parceria com o clube Coimbra, nós estamos tendo um nível de organização muito forte, tanto do ponto de vista administrativo, como também em campo. Fizemos a estreia agora no Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro. empatamos o jogo por 1x1, fizemos um bom jogo, e tenho certeza que vamos fazer uma boa campanha no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Bruno, para quem é leiga como eu, qual é a diferença de técnico e de treinador? Na verdade, aqui no Brasil são sinônimos. O técnico ou o treinador, tem pessoas que diferenciam o termo, mas, para mim, são sinônimos. O treinador é aquele que vai treinar, aquele que vai organizar a equipe, e o técnico, justamente, tem essa mesma função. Então, não se tem, assim, grandes diferenças. Na nomenclatura portuguesa, por exemplo, se utiliza mais o termo treinador, e aqui no Brasil, o termo mais técnico, mas ambas palavras aí são sinônimos. Bruno, pelo menos aqui no Brasil, percebe-se uma alta rotatividade de técnicos ou treinadores. Basta uma derrota do time que toda a equipe técnica fica com a cabeça a prêmio. De que maneira você lida com essa pressão? E essa pressão imediata por resultados não atrapalha um trabalho de mais longo prazo? Atrapalha muito, Laura. E também isso influencia nas ideias de jogo que cada treinador leva a campo. Então, aqui no Brasil, nós somos muito cobrados para termos mais ideias arrojadas, mas nós sabemos que, às vezes, um, dois, três resultados negativos, todo o trabalho pode ir por água abaixo. Então, eu vejo que isso influencia em modelos cada vez mais defensivos, pautados cada vez mais pela segurança, do que propriamente para o espetáculo. porque, efetivamente, o treinador no Brasil hoje tem muita dificuldade de conquistar a oportunidade de ter um trabalho em longo prazo. E isso vai influenciar diretamente na qualidade do espetáculo. Porque a nossa função principal é transferir a campo as ideias de jogo que nós temos. E isso demanda um certo tempo. É um processo de ensino-aprendizagem que nós temos que desenvolver com os jogadores. e, obviamente, que o resultado no futebol ele é de suma importância, mas deve-se ter o apego ao desempenho da equipe. Então, antes de se contratar um treinador, na minha opinião, os dirigentes têm que saber exatamente como a equipe quer jogar e contratar um perfil de técnico coerente àquela ideia de jogo proposta ao clube. E isso vai dos aspectos tradicionais do clube, do nível de exigência da torcida, da imprensa local. Então, deve-se ter aí um processo seletivo detalhado para a escolha de um treinador e depois poder efetivamente bancar o trabalho desse treinador, pelo menos aí uma temporada. Na Europa, você tem muito esse apego, muitos veículos de informação e muitos treinadores também, utilizam o exemplo do Jurgen Klopp no Liverpool, que ficou os quatro primeiros anos na função de treinador do Liverpool sem conquistar um título e foi conquistar o primeiro título muito tempo depois. Mas foi dado o devido tempo, se teve a devida paciência e ele conseguiu implementar um trabalho. Aqui no Brasil, cada vez mais a rotatividade é maior e fica muito difícil nós consolidarmos um trabalho de longo prazo. Bruno, uma outra coisa que eu reparo bastante é que muitos clubes brasileiros têm cada vez mais buscado seus técnicos no exterior e essa estratégia parece estar dando certo. Os dois últimos clubes brasileiros a conquistarem a Libertadores estavam sendo comandados por técnicos europeus. Por que você acha que isso acontece? Os treinadores lá fora são bem mais valorizados ou existe um certo comodismo por parte aqui do nosso corpo técnico? Na verdade, até com o advento dos cursos da CBF, a capacitação dos treinadores brasileiros evoluiu muito nos últimos anos. Eu sou professor da CBF Academy, sou um dos instrutores das licenças, né? Então, hoje nós temos a licença C, B, A e PRO no Brasil. Exatamente nos moldes que a UEFA prepara os treinadores europeus. Nós sabemos que em Portugal se dá o valor ao estudo do futebol durante muito tempo, faz muito tempo que Portugal se debruça no estudo do futebol e não é à toa o sucesso mundial que os treinadores portugueses têm ao redor do mundo. Mas eu posso dizer que como bebi de diversas escolas do conhecimento em termos de futebol, estudei em uma universidade portuguesa, pude ter a oportunidade de fazer diversos estágios em clubes portugueses, conheço muito bem o cenário português, fiz a licença na Argentina, então sei também do nível de exigência e da capacitação que tem os treinadores argentinos, que também tem muito sucesso ao redor do mundo, e hoje eu estou fazendo a licença PRO na CBF, já fiz a licença PRO na Argentina, sou professor da licença A da CBF, e posso dizer que hoje a capacitação dos treinadores brasileiros não deve em nada o processo de formação dos treinadores ao redor do mundo. O que se tem às vezes no Brasil é um modismo, que às vezes os dirigentes contratam exclusivamente pelo passaporte. Eu sou um... É como é que é, a grama do vizinho é sempre melhor, né? É sempre mais bonita. Exatamente. Então, eu acredito e sou um entusiasta da vinda de treinadores estrangeiros para o Brasil, porque é uma grande oportunidade de nós realizarmos uma troca de conhecimento. Tenho certeza que eles adquirem muito conhecimento no Brasil, porque o calendário brasileiro é único em termos de nível de exigência quando comparado a calendários europeus, por exemplo. Então, enquanto um clube grande europeu faz em média 60 jogos numa temporada, aqui no Brasil nós já nos deparamos com equipes que fazem mais de 80 jogos em uma temporada. E isso é extremamente desafiador para qualquer treinador. Então, quando os treinadores estrangeiros vêm e são confrontados com esse cenário extremamente desafiador, eles também adquirem muito conhecimento. Então, eu sou um entusiasta, já trabalhei fora, mas creio que os dirigentes têm que trazer os treinadores para cá com um fim, para que eles agreguem certos valores aos clubes dentro da ideia de jogo deles e possa, obviamente, influenciar positivamente todo o mercado. Agora, o que eu não sou a favor é a contratação de um treinador pura e simplesmente porque é estrangeiro. Nós temos aqui bons treinadores no Brasil, temos treinadores de conhecimento mais modesto, como também na Europa, se tem muitos bons treinadores, mas também tem treinadores ruins, isso é igual em qualquer parte do mundo. Eu vejo uma campanha cada vez maior por trazer o treinador estrangeiro, mas eu sou taxativo e tenho a opinião que tem muita qualidade aqui no Brasil e principalmente os treinadores jovens brasileiros deveriam receber mais oportunidade. Às vezes um treinador brasileiro de renome vai no estrangeiro e também leva muito conhecimento, assim como um treinador de renome pode vir aqui para o Brasil e agregar muito conhecimento, mas esse processo de oportunizar jovens treinadores é que vai fazer do Brasil um cenário cada vez mais forte no futebol, na minha opinião. Bruno, já que nós estamos falando de trocas de experiência entre treinadores, você acabou de dizer que os treinadores quando vêm para cá eles encontram um cenário desafiador, mas muito se fala que aqui no Brasil há um calendário excessivo de jogos bem diferente das competições europeias, os nossos jogadores ficariam mais cansados e até fadigados de tanto jogar. Então eu pergunto, Bruno, de que maneira o excesso de jogos do calendário brasileiro atrapalha o desempenho e a qualidade do nosso futebol? Na verdade, Laura, em muitos pontos, porque cada vez mais o treinador tem menos tempo de treinar devidamente uma equipe, porque quando você se defronta num calendário, jogo de quarta a domingo, quarta a domingo, nós sabemos que o pico do cansaço nos jogadores são nas 48 horas após uma partida. então se a gente joga no domingo, o pico de cansaço é exatamente na terça, que já é véspera competitiva. Então nós praticamente jogamos e recuperamos os jogadores. Temos que fazer muito uso e nos apoiarmos muito em análise por meio de vídeo, para poder ajustar as vertentes táticas da equipe. Então é um cenário extremamente desafiador em que os jogadores às vezes não têm a frescura muscular necessária para poder desempenhar um jogo em alta intensidade e isso nós vemos o efeito disso no alto índice de lesão que se tem aqui no calendário brasileiro e também a necessidade de termos elencos cada vez maiores. E isso afeta como um todo a qualidade do processo de treino. Então é realmente um cenário desafiador em que nós precisamos de uma metodologia de treino extremamente coerente para que nós possamos sobreviver nesse calendário e poder fazer com que as nossas equipes tenham sempre um nível ótimo de rendimento nas diferentes partidas e nos diferentes campeonatos que estamos inseridos. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o técnico de futebol Bruno Pivetti. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista hoje o tema é futebol e ninguém melhor para conversar comigo sobre o assunto do que um técnico aqui Bruno Pivetti Bruno eu abri o programa falando do evento mais trágico do futebol brasileiro aquele inesquecível 7 a 1 da Alemanha no Brasil na Copa de 2014 antes disso nós tivemos o apagão na Copa da França em 98 quando nós perdemos para anfitriã por 3 a 1 com direito a gol do Zidane Bruno qual a leitura que você faz do desempenho da seleção brasileira nos últimos anos o que é que aconteceu naquele fatídico dia no Mineirão eu vou mais um além será que a seleção brasileira superou esse traumático evento porque eu confesso que eu ainda estou trabalhando o meu emocional é Laura esse dia eu costumo brincar que é claro que uma coisa é um evento esportivo outra coisa é uma tragédia mas é fato para todos que eu converso todo mundo se lembra quando estava onde estava no 11 de setembro em 2001 e todo mundo se lembra onde estava no 7 a 1 é incrível como nos marca uma vez que somos o país do futebol eu acredito que aquilo foi um evento isolado uma verdadeira tragédia é claro que a Alemanha era um time muito bem preparado mas o Brasil tomar de 7 a 1 realmente é um outlier eu acredito que a Alemanha era realmente um time mais bem preparado que o Brasil mas na minha opinião o placar foi um pouco elástico demais acho que dificilmente acontecerá novamente espero eu como um entusiasta e um torcedor da seleção brasileira eu acredito que isso tenha ficado no passado e vejo que a seleção brasileira evoluiu muito nos últimos anos principalmente com o comando do Tite hoje é indiscutível o nível de aproveitamento que a seleção brasileira tem recentemente assisti uma aula do professor Tite na licença pró da CBF e posso afirmar que a seleção brasileira está muito bem servida de grandes profissionais e se tem um trabalho muito profundo na seleção principal brasileira vejo também que a seleção feminina está muito bem organizada também tive acesso ao modelo de organização do trabalho na seleção feminina comandada hoje pela Pia uma treinadora renomada em todo o mundo e também hoje a CBF conseguiu organizar melhor as categorias de base nós temos um treinador excelente também na seleção olímpica que é o André Giardini que acaba de ganhar a medalha de ouro nos últimos jogos olímpicos então eu acredito que hoje a seleção brasileira tem um excelente nível de organização extra-campo e isso se reproduz no que vemos nas diferentes partidas que podemos observar nas diferentes seleções brasileiras tanto a masculina a feminina e nas diferentes categorias de formação então vejo que o trabalho tem feito com muita seriedade e não é à toa que o Brasil tem por volta de 90% de aproveitamento nessas últimas eliminatórias já tendo classificado com antecedência para a Copa do Catar Bruno você acabou de dizer o Brasil tem muito aproveitamento e o Brasil também sempre foi conhecido como celeiro de craques de futebol Pelé Rivelino Rivelino Romário Ronaldinho Gaúcho e recentemente o Neymar mas os comentaristas de futebol eles não se cansam de dizer que o país não consegue mais produzir craques à altura do Pelé e também não conseguem não conseguem produzir quantidade de craques até que ponto essa visão digamos assim é verdadeira você também disse que não vamos repetir o fatídico 7x1 mas nós ainda podemos considerar o Brasil o país do futebol eu creio que sim Laura o Brasil vai ser sempre quando entra numa Copa do Mundo é um dos candidatos ao título vai ser favorito sempre eu vejo que os europeus tem muito mais essa noção do que nós brasileiros é impressionante o respeito que tem a seleção brasileira e o futebol brasileiro na Europa sempre quando eu estou na Europa eu só ouço falar bem dos jogadores brasileiros das equipes e também obviamente da seleção brasileira acredito que hoje em dia nós formamos com uma eficiência significativa ainda porque o Brasil ainda tem uma conformação sociocultural e econômica que beneficia a formação de grandes jogadores porque ainda temos presente muito o futebol de rua é um futebol que é praticado nas ruas com uma liberdade de prática uma diversidade também significativa da prática propriamente dita e que outros países não se tem tanto então aqui no Brasil nós formamos muito ainda dado o futebol de rua que é praticado com muitas horas de prática muita qualidade de prática e depois o processo de formação dos clubes está cada vez mais profissionalizado então eu vejo que o Brasil ainda forma poderia ter uma eficiência maior acredito que sim quando nós vemos por exemplo voltando aí a Portugal um país de 11 milhões de pessoas que produz a quantidade de jogadores que produz anualmente é um país que se tem uma eficiência muito grande entre o número de praticantes e quem efetivamente chega em nível profissional acredito que o Brasil poderia melhorar ainda mais essa eficiência mas nós temos muitos craques sendo formados até agora surgiu jogadores muito interessantes na Copa São Paulo de futebol júnior essa é uma constante do futebol brasileiro eu vejo esses comentários como de uma crise uma possível crise técnica do futebol brasileiro mas eu me lembro que quando eu era mais jovem e que nós tínhamos ali Rivaldo Ronaldo o Kaká e que as pessoas mais velhas falavam não futebol de verdade era o futebol na época do Pelé hoje em dia não se tem jogador igual o Pelé e hoje eu vejo que as pessoas estão cada vez mais falando não futebol de verdade é quando se tinha o Ronaldo o Rivaldo então sempre eu vejo uma ponta de saudosismo nesses comentários porque efetivamente o mercado mais forte do futebol hoje em dia é o europeu e o mercado europeu está sempre buscando os jovens jogadores brasileiros porque sabe da qualidade que nós temos aqui na formação e o nível de talento que nós temos dos jogadores brasileiros então acredito que o Brasil vai ser sempre o país do futebol é óbvio que nós temos sempre que ter a humildade para buscar evolução contribuir para o desenvolvimento do futebol no país mas o Brasil até hoje é respeitadíssimo no cenário mundial Bruno o Brasil é um dos maiores exportadores de talentos para o futebol mundial como você acabou de dizer nós temos exemplos de transações milionárias feitas por jogadores que muitas vezes ainda nem são renomados o Neymar o Firmino o Gabriel Jesus também são alguns nomes dos que brilham lá na Europa você acha que essa exportação de talentos pode atrapalhar o desempenho da seleção brasileira eu digo isso porque em Copa do Mundo supostamente a gente escolhe os melhores jogadores para formar o time mas como treinador você sabe que a prática leva a perfeição e num time não basta ser bom como jogador não basta você ser bom individualmente você tem que ser bom num time e time significa trabalhar em equipe e treinar também que exige um tempo de adaptação então quando todos esses astros se reúnem faltando pouco tempo para a Copa do Mundo isso não atrapalha a dinâmica e o desempenho deles? Laura essa é uma questão econômica como a economia europeia hoje em dia está mais forte que a brasileira fica muito difícil concorrer com os clubes europeus mas é inegável a qualidade de trabalho que esses clubes têm e como eles têm a oportunidade de contar com muitos jogadores bons consequentemente a qualidade de todos se exponencia a qualidade de todos se desenvolve então os jogadores brasileiros que vão para esses cenários onde o nível de exigência é sempre máximo e ele tem ao lado dele jogadores de qualidade geralmente a evolução desses jogadores é gritante então nós temos aí por muito tempo jogadores da seleção brasileira que atuam no cenário europeu e isso tem sido na minha opinião benéfico à seleção brasileira porque o processo de formação o processo de aprendizagem desses jogadores principalmente em relação a leitura tática principalmente em ter ao seu lado jogadores só de qualidade fazem com que o talento desses jogadores se desenvolva ainda mais então acredito que esse é um recurso que beneficia a seleção brasileira o problema de não se treinar não é só um problema da seleção brasileira especificamente mas sim de todas as seleções ao redor do mundo esse efeito é minimizado na Europa porque na Europa efetivamente se tem uma parada nas datas FIFA aqui no Brasil como nós temos um calendário extremamente condensado apertado nós não temos a parada na data FIFA enquanto a seleção está jogando os campeonatos brasileiros tem continuidade então a seleção brasileira acaba tendo comprometida às vezes o seu período de treinamento coisa que não acontece com as seleções europeias que se tem um calendário ali um pouco mais bem organizado agora para mim esse intercâmbio essa troca essa vivência internacional para os jogadores brasileiros é mais um fator positivo do que propriamente um fator negativo para a gente encerrar sobre Copa do Mundo esse bloco se o Brasil não conseguir ganhar a Copa do Mundo deste ano 2022 no Catar nós teremos o maior intervalo sem títulos que foi da Copa do Mundo de 70 a Copa do Mundo de 94 Bruno quais são as reais possibilidades do Brasil vencer a Copa deste ano e na sua visão quais são os principais desafios da seleção brasileira para conquistar o título mundial eu acredito que o Brasil como já mencionei anteriormente é candidato ao título e sempre vai ser ainda mais com esse trabalho esse nível de trabalho realizado pelo professor Tite que felizmente já tem cinco anos à frente da seleção brasileira esse é um período que já pode ser considerado dado o contexto brasileiro um trabalho de longuíssimo prazo então ele conseguiu efetivamente sedimentar algumas ideias na seleção brasileira que estão em prática com as melhores seleções internacionais é claro que é sempre futebol mas hoje em termos defensivos o Brasil tem uma defesa sólida é uma seleção adepta a marcação zonal coisa que se faz na maioria das equipes internacionais de alto nível então o Brasil tem uma zona pressionante interessante tem uma qualidade muito grande na sua organização ofensiva na sua construção de jogo quando perde a bola tem uma agressividade muito grande pra retomar essa bola instantaneamente e quando isso não é possível tem condições de realizar a devida recomposição do bloco defensivo então hoje o Brasil é uma seleção que na minha opinião ataca e defende em bloco os jogadores tem um senso coletivo muito forte e dado o nosso talento com esse nível de organização eu acho que isso dá um potencial muito grande pra fazer florescer o nosso talento então eu acredito que o talento sem a devida organização sem a devida ordem ele não tem as melhores condições de se dar ali no jogo como o Tite consegue equilibrar muito bem o talento dos jogadores com a organização coletiva eu acredito que o Brasil é sim um candidato ao título agora vai estar enfrentando as maiores seleções do mundo os maiores jogadores do mundo e obviamente nós sabemos as dificuldades que se tem mas eu sou taxativo em afirmar que o Brasil hoje está em linha com as melhores práticas internacionais no que concerne o futebol vamos para mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com o técnico de futebol que está nos concedendo uma visão de quem vive o assunto Bruno Pivetti Bruno vamos falar de Brasil times brasileiros uma crítica muito comum a organização do futebol brasileiro quanto a gestão dos nossos principais times fala-se que os times são mal geridos estão todos muito endividados e mesmo assim eles recebem parcelamento de dívidas fiscais com a União Bruno a quantas anda a gestão dos principais times do Brasil e qual é um bom case de sucesso em gestão nos últimos anos eu acredito que assim como na área técnica os gestores brasileiros também estão em um processo de evolução então cada vez mais se tem a procura de cursos de especialização de capacitação para a gerência esportiva existe hoje diretores executivos profissionais no futebol e isso contribuiu e muito para oferecer um pouco mais de qualidade no processo de gestão porque como todos nós sabemos a maior parte dos clubes são estatutários então por vezes nós tínhamos diretores não especializados tomando decisões importantes no dia a dia do futebol hoje em dia nós temos a figura do diretor executivo que conseguem minimamente blindar o trabalho da comissão técnica e poder minimamente explicar o trabalho que está sendo feito a quem não tem tanta experiência ou não tem tanta formação no futebol então acredito que o futebol brasileiro esteja evoluindo em todas essas áreas e a gestão é mais uma área que tem evoluído acredito que esse novo modelo dos clubes se tornarem empresa também fará com que se tenha uma gestão mais próxima do meio corporativo isso acredito que vai beneficiar de uma maneira geral o mercado do futebol e quando você me pergunta de um case de absoluto sucesso foi um case que eu tive a felicidade de trabalhar entre os anos 2015 a 17 que é o clube atlético paranaense é um clube gerido de maneira exemplar pelo presidente Mário Celso Petralha e que vem anos e anos tendo uma política extremamente satisfatória primeiramente ele buscou construir a estrutura do clube atlético paranaense que conta com um CT que é um dos melhores que eu visitei ao redor do mundo já visitei muitos bons centros de treinamento tem um estádio fantástico e a partir disso ele começou efetivamente a investir no futebol e não só em contratação de jogadores mas também na criação de conhecimento dentro do clube o clube hoje conta com um modelo de jogo bem sedimentado e um processo de formação único então é um clube saudável do ponto de vista financeiro porque consegue fazer muito negócio em termos de venda e hoje ele consegue alinhar isso à conquista de títulos não à toa o Atlético atualmente é bicampeão da Sul-Americana campeão da Copa do Brasil então é um clube que serve de exemplo para o futebol brasileiro temos outros clubes uma vertente mais corporativa mais semelhante a empresa o case do Red Bull Bragantino o Red Bull a empresa de energético adquiriu Bragantino e hoje tem uma administração completamente empresarial e nós vemos que isso tem trazido resultados em campo também investem maciçamente na metodologia de treino na capacitação dos seus treinadores e eu creio que esses clubes vão puxar os outros para esses bons modelos de gestão podemos citar também obviamente o Flamengo que é um dos elencos mais fortes do Brasil hoje e quando se teve ali a política de sanar as dívidas do Flamengo nós vemos hoje o que o Flamengo arrecada anualmente são cifras milionárias que tem sido bem investidas em termos estruturais então não é à toa também que é um clube que conquista muito nos dias atuais do futebol brasileiro então eu posso estar cometendo aqui uma injustiça mas eu cito como exemplo o primeiro Atlético Paranaense que tem um modelo de gestão fantástico e não tem a torcida que tem o Flamengo o Red Bull Bragantino que também não tem essa torcida mas por meio de uma gestão empresarial extremamente séria está conseguindo concorrer com os grandes clubes brasileiros e o Flamengo que é o clube de maior torcida que conseguiu alinhar essa massa de torcedores com uma política séria administrativa e que hoje é exemplo de sucesso não só aqui no Brasil mas também internacionalmente Bruno fala-se muito em craques melhor jogador do mundo então eu pergunto existe jogador de futebol perfeito e se não quais são as características que ele deve ter para que esteja mais perto da perfeição eu acredito que perfeição não existe na verdade é um caminho que a gente sempre tenta perseguir mas nunca alcança eu acho que isso faz qualquer ser humano evoluir e se desenvolver e nós temos jogadores no cenário mundial fantásticos e o futebol a beleza do futebol uma das belezas do futebol na minha opinião é que é uma modalidade extremamente democrática então nós pegamos hoje por exemplo dois dos jogadores mais importantes do mundo o Cristiano Ronaldo e o Messi são jogadores de biotipo completamente diferentes então o Messi tem uma estatura mais baixa é um jogador mais atarracado mas é um jogador de passada de frequência de passada muito forte que tem essa dinâmica de drible curto que também se tentar fazer um drible longo também consegue finaliza muito bem com a perna esquerda com a perna direita ou seja um jogador fantástico mas que não tem tanta estatura quando nós vamos falar do Cristiano Ronaldo já é um jogador de perfil mais atlético um jogador mais alto um jogador que se assemelha a biotipia mais dos atletas de atletismo e dentro dessas características também consegue ter um rendimento exuberante no futebol então é uma modalidade democrática que fica muito complicado nós tecermos aí um ideal de jogadores tendo em vista o alto rendimento justamente porque no futebol se tem obviamente uma necessidade mínima mas diferentes biotipias conseguem atingir o máximo nível de rendimento no futebol Bruno o ápice de um jogador de alta competição certamente passa pelo trabalho pela dedicação mas principalmente pela genialidade pela capacidade de atuar dentro do campo como é que você definiria essas percentagens no teu entender esses três pontos o gênio a capacidade e o trabalho eu acredito que eles andam juntos porque eu já vi muitos jogadores geniais que não conseguem dar o salto nas carreiras porque de repente não tem uma força mental para mantê-los nesse alto rendimento durante muito tempo agora também o contrário já vi muitas vezes às vezes o jogador não tem tanto talento agora pela força mental ele consegue chegar num nível de rendimento extremamente satisfatório em âmbito profissional então quando nós conseguimos ali alinhar essa força mental e a genialidade são esses outliers que nós observamos que é o caso desses dois jogadores que eu ressaltei o Messi o Cristiano Ronaldo o Pelé então são são jogadores geniais mas que mas que tem uma força mental que os permitiram e os permitem até hoje no caso do Cristiano Ronaldo e do Messi se manterem no alto nível durante muito tempo então eu acredito sempre que o talento tem que andar junto com a força mental e para isso é extremamente importante a estrutura familiar do jogador e hoje em dia o seu staff o que vem por trás do jogador nomeadamente os empresários assessoria de imprensa tem que andar junto porque hoje dentro desse espectro mercadológico o jogador passa a ser uma verdadeira empresa né então ele tem que estar bem preparado estar bem municiado com grandes profissionais ao redor dele em todas as esferas ainda falando de atletas de alta performance né eles sempre eles estão muito acostumados à cobrança e basicamente eles tem dois estímulos os internos como sua ambição de ser campeão e os externos como apoio da torcida aliás no esporte em geral o apoio da torcida é essencial até o último segundo e no futebol nós já vimos viradas inesquecíveis onde a torcida foi fundamental um bom exemplo foi em 2019 quando o Flamengo conquistou a Libertadores nos dois últimos minutos naquela virada espetacular em cima do River Plate eu lembro que eu só ouvi o barulho e não entendi o que era e o Palmeiras também em 2020 no mesmo campeonato fez o gol que conquistou a América já nos acréscimos mas com a pandemia o esporte ganhou um outro rosto o barulho da torcida foi substituído por um silêncio ensurrecedor nas arquibancadas dos estádios para nós que estávamos acompanhando na TV isso foi muito perceptível essa diferença já que nós conseguimos escutar até as conversas dos jogadores Bruno uma pergunta bem simples com essas novas regras de biossegurança qual o destino do chamado efeito casa essa suposta vantagem de jogar em seu domínio com a pressão popular essa revolução esportiva além de mexer com os fãs também altera o resultado dentro do campo existem estudos já atestando que se diminuiu a diferença do resultado fora e o resultado em casa justamente como conclusão desses estudos muito em função da influência que a torcida tem no jogo e a torcida é extremamente importante para a manutenção dos níveis de concentração dos jogadores seja ela a favor ou contra então nós sabemos que com torcida o nível de atenção dos jogadores é sempre mais alto eu costumo dizer que eu tenho muito mais tranquilidade às vezes em jogar no Maracanã lotado do que jogar um campeonato estadual que de repente não se tenha tanta torcida porque eu sei que no Maracanã lotado mesmo a torcida estando contra a minha equipe eu sei que os níveis de concentração dos jogadores vão estar sempre máximos eles vão estar sempre ali muito atentos porque qualquer erro ali pode ser fatal e a torcida contribui muito para isso eu ia falar o Bruno uma observação que eu ia fazer interrompendo é que os maiores beneficiados com essas novas regras de biossegurança nos jogos de futebol foram o técnico o goleiro e o árbitro porque o técnico ele consegue fazer-se ouvir o goleiro consegue organizar o time e o árbitro ele 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 habita melhor porque não houve xingamento contra a mãe né perfeito né pra nós foi um facilitador nesse sentido que nós conseguimos passar a informação de uma maneira mais facilitada agora na minha opinião existem três protagonistas no futebol né na verdade são dois protagonistas são os jogadores e a torcida não tem sentido se ter o futebol se nós não temos a torcida a torcida é que faz o futebol e o futebol é que vai fazer a torcida então esses dois protagonistas sem jogador não tem o futebol e também sem torcedor não tem o futebol né o terceiro protagonista aí seria a bola né na minha opinião agora essa influência da torcida é sempre muito positiva principalmente pra manutenção dos níveis de concentração e eu fiquei muito feliz porque nós estávamos aí eu estava participando de jogos sem torcida há praticamente dois anos e agora nessa estreia do campeonato mineiro já se teve a presença de torcida do Vila Nova do Atlético Mineiro e a esfera a atmosfera melhor dizendo do jogo é outra e isso faz parte do futebol e tomara que a pandemia seja devidamente sanada pra que nós possamos voltar à normalidade pra que nós possamos aí ter a a frequência de torcida nos estádios pois é é isso que dá o valor a devida paixão pelo que nós temos aí em relação ao futebol vamos para o último intervalo comercial já já a gente volta com o técnico de futebol Bruno Pivete voltamos com o programa Laura Campos Entrevista Bruno Muitos times do alto escalão do futebol brasileiro estão cada vez mais investindo no futebol de base nós podemos ver isso com a competição ficando cada vez mais difícil na copinha isso também acontece em clubes que não são tão grandes e tão ricos Sim, nós temos alguns bons exemplos de clubes formadores e é por isso que cada vez mais às vezes clubes que não tem tanta expressão em termos de torcida chegando cada vez mais longe nas competições estaduais e nas competições nacionais aqui no Brasil então hoje eu posso ressaltar também uma experiência positiva que eu tive no interior de São Paulo que é o nível de organização da ferroviária e ali próximo nível de organização hoje do Mirassol do Novo Horizontino são projetos que pautam ali pelo profissionalismo na formação de jogadores e tem participado de grandes negócios e na revelação de grandes jogadores para o futebol nacional então cada vez mais eu acho que na minha opinião a internet contribuiu para democratizar cada vez mais o conhecimento é claro que nós temos o ponto negativo da internet também que não se tem ali tanta prestação de conta nas opiniões que se oferece na internet então nós vemos cada vez mais um contingente de absurdos que nos revoltam principalmente no que concerne o futebol agora a internet veio também para democratizar o conhecimento nós temos aí diversos cursos diversas palestras diversas lives e essa disseminação do conhecimento contribuiu para que se formasse profissionais cada vez de um nível cada vez mais alto principalmente na formação no Brasil e isso reverberou na qualidade de formação que nós temos não só nos clubes grandes mas também nos clubes mais modestos é por isso que cada vez mais é comum clubes grandes buscarem jogador de base em clubes menores e isso se nós formos puxar um pouquinho para o passado era uma constante antigamente eu nasci na cidade de Campinas e vi o número enorme de talentos que surgiram no Guarani na Ponte Preta nos clubes ali mais próximos Paulista de Jundiaí e com a profissionalização das categorias de formação isso tem sido uma tônica cada vez mais frequente no futebol brasileiro e isso tem feito e tem contribuído e muito para a formação de grandes talentos no Brasil Aqui em Mato Grosso além do Cuiabá e do meu time operário nós também temos um outro time base um outro time bastante tradicional que é o Misto que hoje ele joga na Série B do Mato Grossense Na sua opinião Bruno qual é o essencial para um time se reestruturar? É só investir na base que um clube eventualmente engrena ou tem algo mais? Eu acredito que primeiramente Laura deve-se ter uma gestão profissional eu acredito que o Cuiabá é um case de excelente sucesso um clube relativamente jovem que surgiu recentemente no cenário brasileiro quando nós comparamos com os clubes centenários que se tem no Brasil e que foi um efeito cometa a ascensão do Cuiabá até a primeira divisão nacional e hoje já consegue se manter numa série A então é um exemplo no seu estado de uma gestão profissional que contou com a vinda de grandes profissionais do cenário brasileiro tive muitos amigos que trabalharam no Cuiabá e sempre as informações foram as melhores possíveis não à toa o clube conquistou a hegemonia no estado conseguiu passar para uma esfera de alto rendimento em nível nacional e hoje tem as categorias de base cada vez com maior qualidade podendo fazer essa roda girar também na formação de talentos não só para o profissional do Cuiabá mas também para os outros clubes de formação então acredito que o Cuiabá seja um case de excelente sucesso dessa gestão profissional e cada vez mais no Brasil esses clubes que tem uma gestão especializada tem conquistado sucesso e ficado na frente de muitos clubes tradicionais que pecaram ou que pecam ainda nessa profissionalização da gestão nós vemos hoje em dia a série A do brasileiro com clubes como Cuiabá Juventude que anteriormente estavam na série B mas que conseguiram se perpetuar na série A justamente por ter essas gestões profissionais e cada vez mais instituições renomadas do futebol brasileiro estão frequentando a série B então acredito que esse é um caminho sem volta no futebol brasileiro porque o nível de exigência está sendo muito alto e hoje em dia não se tem mais espaço cada vez mais as gestões não profissionais que conselho o técnico Bruno um dos mais jovens do país um dos times mais antigos daria um jovem jovem matogrucense um jovem cuiabano que estivesse começar agora a sua carreira o conselho que eu dou na minha opinião são três as vertentes que fazem o bom treinador o primeiro deles em absoluto e aí eu estou organizando aqui já num nível hierárquico é a capacidade de liderança e gestão de pessoas isso é extremamente primordial e às vezes as pessoas acham que o líder nasce ele não se forma eu sou da segunda opinião eu acho que um líder pode sim se formar existem hoje muitas literaturas para a gente estudar o processo de liderança e como se pode ter um poder de persuasão influência e principalmente inspiração de outros seres humanos e com a prática nós podemos desenvolver a nossa liderança segundo eu acredito que seja extremamente importante o nível de qualidade das ideias de jogo do treinador então é muito importante que o jovem treinador sempre tenha como base como a sua equipe vai atacar como que a sua equipe vai se comportar quando tem a posse de bola como a sua equipe vai se comportar quando perder a posse de bola qual será as ideias base quando a equipe está sem a posse de bola se defendendo e quais vão ser as estratégias no momento que essa equipe recuperar a posse de bola além disso é necessário uma coerência em termos de ideias em relação as bolas paradas então o treinador deve se debruçar muito no estudo tático do jogo do arcabouço tático do jogo para que as suas ideias sejam cada vez mais de qualidade e aí o terceiro aspecto que eu elenco é a metodologia de treino que o treinador vai utilizar para colocar efetivamente essas ideias em prática então eu respeito todas as metodologias é importante que um jovem treinador conheça todas mas que faça devidamente a seleção de uma metodologia ou cria a sua própria metodologia que nada mais é que uma ferramenta com a qual o treinador vai fazer uso para colocar essas ideias efetivamente em prática então esse é o conselho que eu ofereço sempre muito importante também a capacidade de comunicação isso na minha opinião está ali no processo de gestão e liderança então um bom líder na minha opinião se faz necessário uma boa capacidade de comunicação de transmitir as suas ideias de adaptar o seu linguajar para que a mensagem efetivamente seja entendida apreendida ao receptor que ouve então para mim é extremamente importante o desenvolvimento desses três fatores para que um jovem inicie bem numa carreira de treinador e para nós encerrarmos Bruno qual é a seleção dos sonhos do Bruno Pivete A seleção dos meus sonhos é a seleção brasileira acredito que o Tite está fazendo um grande trabalho acredito que ele vai ter a sabedoria de convocar os melhores naquele momento nós sabemos que o futebol passa muito por isso são os melhores e os melhores se fazem naquele contexto naquele momento e acredito que com as ideias de jogo do Tite nós vamos realizar uma grande Copa do Mundo e a seleção que ele escalar pelo bom desempenho pelo bom trabalho que ele vem desenvolvendo eu como modesto treinador ainda aspirante ao alto nível a chegar quem sabe um dia no nível do professor Tite assino embaixo para qualquer seleção que o Tite mandar a campo Bruno muito obrigada pela nossa conversa foi um prazer enorme conversar com você sobre a sua vivência percepções sobre esse esporte que é uma parte tão importante da cultura brasileira com certeza não é a primeira e nem vai ser a última vez que esse esporte vai furar a bolha e falar com outros públicos eu que agradeço Laura para mim foi um prazer eu espero sinceramente que você tenha gostado assim como sua produção e os seus ouvintes tanto quanto eu gostei para mim foi um prazer atendê-los e sempre que vocês precisarem eu me encontro aqui à disposição para mim o maior prazer que eu tenho na vida no âmbito profissional é falar sobre futebol o programa Laura Campos fica por aqui obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO a TV que você se vê Música 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 Música